Pessoal, tô nessa compra aqui Que vai lá pra lua Mas a fome apertou, viu pessoal Tá pagando aí 170, 180 200 pontos Tô achando que ele vai buscar esse lote aqui de cima No 18300 Aí tem a resistência do 18 Tô com fome Tô aguentando mais Eu tô aguentando mais Eu tô morrendo de fome Ele tem esse topo dos 5 minutos pra romper Tá vendo esse topo aqui? Romper aquele do 1 lá atrás Tem esse topo aqui, tem toda essa liquidez pra vir buscar aqui Toda essa liquidez Quem tá comprado o BS, tá dirigindo esse ônibus Eu sou o cobrador Os compradores estão levando preço Capital entrou, XP, a área em Nova Futura Pode ir lá pra cima, galera Vim buscar essa pontuação Pode ir buscar outra variação Ele pode voltar lá pro 0% Lá pro começo do dia Pode, né? Quando sobe de escadinha assim Ou pode bater daí e cair também Não vai fazer trade esperança Não vai entrar agora também atrasado não, viu? Não dá de doido não Vendo um vídeo meu que Tá gravado há 3 minutos atrás Você querendo dar entrada Não vai ser trade loucura não A sala tá top A sala tá top A galera pegando pontuação Ó, eu vou fazendo scalp aqui, ó Vou fazendo scalp aqui o dia inteiro O dia todo eu vou fazendo scalp aqui, ó Depois você soma no final do dia Né? Deixa o trade voltar pra trás não Aí pode vir salvando aqui, ó Box a box Vem salvando box a box Esse trade Esse trade Ele pode vir buscar Ver o app aqui Ele pode ir lá pra mínima Né? Se ele vir pra mínima aqui, ó Ele pode vir lá Pra esse lotão gigante Que tá aqui, ó Pode tudo Como também não pode nada Ele pode vir lá Buscar o fechamento Né? Aí é Ficar até de tarde Pra saber se vai, né? Aí eu vou pra piscina Tô ajudando aqui os alunos Graças a Deus Toma posse da vitória Amém, trader? Tchau Tchau Tchau